De 22 a 25 acontece em Giparaná a 8ª edição da Rondônia Rural Show. E daqui do município de Cacual muitos produtores vão até a cidade de Giparaná participar desse evento. Ao meu lado está o Josué, gerente da Ematé. Josué, eu queria que você falasse a importância dos produtores estarem indo participar dessa edição da Rondônia Rural Show. Olha, é muito importante o produtor estar participando da Rondônia Rural Show, né? Máquinas, muitas empresas vão estar lá expondo seus produtos. Não só expondo, mas também oferecendo preços e condições diferenciadas do que é habitualmente praticado no município ou na região. A feira é internacional, então vai ter produtos internacionais também lá na feira. E nós estamos convidando todos os produtores para se fazerem presente. Daqui do nosso município o governo alocou ônibus para estar saindo no sábado, no dia 25. Nós vamos transportar aqui cerca de 60 produtores, que são ônibus que são alocados pelo governo. Além também dos alunos do IFRO e os alunos da rede estadual que estão sendo convidados e o governo está também alocando transporte para eles. Agora, antes existia até as vagas disponíveis, porém hoje já foram todas completadas e não tem mais como poder ir no sábado nesse ônibus. É, os ônibus já estão todos, todos foram preenchidos as vagas, tá? Houve uma procura muito grande esse ano. Eu acho que se tivesse uns 10 ônibus iam lotar todos, porque a procura foi grande. Então, o nosso compromisso, o nosso objetivo de agendar com os produtores, nós já cumprimos a meta, né? E aí os produtores que tiverem interesse de ir, eles têm que ir com o recurso próprio, né? E vale a pena ir, tá? Porque o evento vai ser um evento muito bem proveitoso. Uma ótima oportunidade desses produtores terem mais conhecimento e também fazer negócios. Isso, fazer negócio, porque lá, além das empresas, vai estar também os bancos, né? Os principais bancos aí que direcionam os recursos para a agricultura. Então, mais uma vez, Josué, de 22 a 25 de maio, em Giparaná, Rondônia Rural, Show Icaqual, presente nesse evento. Presente e também os técnicos, todos vão estar presentes ali visitando a feira. Muito obrigada pelas informações. Nós conversamos com Josué, ele que é gerente da EMATER aqui do município de Icaqual. Com imagem de Gilberto César e Lia Leixópolos para o programa Rondônia Urgente.